Vamos acompanhar agora a segunda e última parte da reportagem sobre as mulheres e as paixões por suas motocicletas, o amor em duas rodas. É isso aí, Daiane. Vamos continuar a nossa entrevista com Regina Kandal. Me conte como foi essa história do Rio de Janeiro. Ah, foi uma experiência pra mim realmente muito marcante. Foi nas minhas férias em 2013, eu e meu marido fomos pra lá, porque ele é carioca, aí vamos pro Rio de Janeiro, vamos pro Rio de Janeiro. Aí pegamos cada um a sua moto, ele tem uma Dyna da Harley Davidson, 1.600 cilindradas, e eu fui com a minha Tenerê 250. Corajosa, né? Que é menorzinha, né? É menorzinha, mas é boa. Bom, realmente foi uma experiência incrível. Foi em maio de 2013, nas minhas férias, aí nós decidimos ir pro Rio de Janeiro de moto, meu marido com uma Harley Davidson Dyna, 1.600 cilindradas, e eu com a minha Yamaha Tenerê 250. Mas fomos. Foi realmente, deu tudo certo, pegamos muita chuva, mas também pegamos tempos muito bons. Foi excelente. Chegando lá, nós fomos pra região dos lagos, que é linda. Fiz também a região serrana do Rio de Janeiro. Então, realmente, isso é uma experiência que me marcou bastante, né? Até por ser uma cidade maravilhosa, que é o Rio de Janeiro, né? E por ter tido essa oportunidade de ficar tanto tempo em cima da minha moto, de ir e voltar, foram 30 dias, assim, que eu jamais vou me esquecer. Foi realmente muito bom. Eu tenho uma curiosidade. A gente sabe que tem muitos acidentes com moto. Tem. Muitos. Muitos. O índice é altíssimo. Isso não lhe intimida? Não, realmente, existem muitos acidentes. A gente vê, inclusive, vários acidentes. Mas aí eu creio que seja muito por parte de... Até irresponsabilidade dos próprios motociclistas, né? Porque andam numa velocidade exorbitante. Quer dizer, pra mim, pra minha moto, porque como eu sinto que ela é liberdade, não é pra sair voando, né? Eu vou realmente passeando. Então, a nossa velocidade de cruzeiro normalmente é 120, 130. É perigoso? É perigoso. Mas usando um pouco de prudência, né? Responsabilidade, diminui bastante o risco. E você tava me contando que você tem filhos. E se seus filhos chegassem pra você e dissessem que também querem pilotar moto, qual seria a sua reação? Com certeza não poderia ser diferente se não incentivar. Com ressalvas, porque sempre mãe é mãe, né? E como a gente sabe dos perigos da moto, agora meu filho tem, inclusive a Tenerê está com ele. E ele anda, pilota bem. Minha filha não tem interesse. Ela adora carro. Ela não tem interesse, mas ama ver a mãe dela sobre duas rodas. Ama a mãe motociclista que tem. É muito engraçadinha. E qual conselho você dá para mulheres que também sentem vontade de pilotar motos? Se você tem vontade de pilotar moto, pilote. Seja feliz. Diga não ao preconceito. Nós podemos tudo. Nós somos mulheres poderosas. Quer pilotar? Pilote. E lembre-se, lugar de mulher é atrás do tanque. Da moto. E lembre-se, lugar de mulher é atrás do tanque.